Olha só o que eu acabei de receber aqui, sim graças a vocês, a placa de 100 mil inscritos desse canal E olha, eu já vou adiantando pra vocês, eu vi pouquíssimos canais falando, mas sim A nova placa de 100 mil inscritos do YouTube mudou de tamanho Por sorte, eu tenho a do meu canal antigo, que vocês já sabem que eu perdi na pandemia E eu vi pouquíssimos canais aqui falando sobre essa mudança Até tem em alguns vídeos, mas eu vou falar o porquê, o motivo durante esse vídeo Continua igual, ó, vem o cartãozinho inspecionado pelo Rick Aí vem essa cartinha em inglês, parabenizando pela conquista de 100 mil Aí vem esse filtrozinho aqui, protegendo E finalmente a placa, tem mais um papel aqui de congratulations, enfim E a placa aqui Gente, nesse vídeo aqui eu vou trazer esse comparativo, pra que vocês vejam esse novo tamanho Então eu vou até pegar a placa ali, peraí Essa é a do meu canal antigo Né, que eu acabei perdendo, acho que muita gente já sabe Olha o tamanho Olha o tamanhão, né Agora olha o tamanho da nova Se você colocar assim, ó É... Metade dela Metade do que era, ó Ainda é menor ainda, olha aqui Tá vendo? Essa é a antiga, que é grandona E essa é a nova placa Olha a diferença Aí É até compreensível A resposta do YouTube Olha a diferença Tá cheio de risco, ó Eu já mudei tantas vezes Inclusive você que tá vendo esse vídeo Você deve tá estranhando Esse novo lugar que eu tô aqui Sim, gente Eu mudei mais uma vez Eu tô feliz Que agora eu tenho um escritório realmente aqui Só pra mim Deixa eu pôr lá Senão essa luz vai ficar muito forte pra vocês Bom, e aí você deve tá se perguntando Ué, mas por que que diminuiu? O próprio YouTube explicou Gente, é muito fácil Muitos criadores de conteúdo Estão alcançando a marca de 100 mil Então pro YouTube Criar essa placa Pra todo mundo que alcança 100 mil Você imagina a demanda Que deve ser Que deve a plataforma ter aí Todos os dias Todos os meses Pra construir novas placas Né Então Quando eles mudaram Daquela que era de vidro Né Pra quem não sabe Aquela primeira que era de vidro Muitas vezes chegavam quebradas Por isso que eles mudaram Pra esse material aí Que parece alumínio, metal Enfim Mas não é Eu acho que não é Porque é tão frágil A outra Toda arranhada Enfim Mas o que eu quero dizer Na verdade com esse vídeo É o seguinte Além de agradecer a vocês Que se inscreveram aqui no meu canal Que comentaram Quantos comentários bacanas Eu recebo todos os dias Esse prêmio Que o YouTube nos manda É um incentivo De falar assim Pra você Olha Seu esforço foi recompensado E foi mesmo É Quando eu decidi Abrir esse novo canal Pra quem não sabe Na verdade eu montei Se eu for contar a história inteira Será que eu conto, gente? Bom A história daquele primeiro canal Eu era humorista Há 10 anos atrás Eu fazia várias imitações Eu participei de diversos programas de televisão E aí o que aconteceu Quando eu participei do Silvio Santos Bom Explodiu, né? Então eu comecei a ganhar muitos seguidores Porque na verdade Eu só usava o meu canal aqui do YouTube Pra postar vídeo Pra colocar lá Eu colocava Mas não criava Só pegava da emissora Copiava naquela época Ainda podia Eles não derrubavam E Muita gente começou a se inscrever E tal E aí eu comecei a gravar Pro YouTube Me interessei Comecei a gravar Só que Olha como eram as coisas Só existiam vídeos longos A gente só podia fazer vídeos longos De até 15 minutos E mesmo assim Eu consegui alcançar a marca De mais de 300 mil Inscritos Que é aquele Aquela primeira placa ali Veio a pandemia Eu acabei perdendo esse canal Eu não posso comentar aqui sobre isso Porque enfim Ainda tá rolando alguma coisa E Enfim Acabei perdendo esse canal Eu desisti Eu até mudei Né? Eu falei Não quero mais ser humorista Vou trabalhar com televisão Mas nos bastidores Hoje eu sou produtor de rádio e TV E Abandonei o YouTube E tal Falei Bom Nunca mais vou alcançar uma marca daquela Aí o que aconteceu? Eu Comecei a me interessar por Pelo nicho de espiritualidade De mistérios E tudo mais Falei Vou abrir um canal disso Abri um canal Contando mistérios Que é este aqui Que você tá me vendo Só que eu percebi Que eu não dominava O assunto Pra prender o público E eu fiquei pensando E agora? O que eu faço? Desisti de novo Até aqui No programa que eu trabalho Nós recebemos o Apresentador Geraldo Luiz O Geraldo Luiz foi lá Aí pediram pra eu fazer uma graça Eu entrei imitando Geraldo Luiz Aqui O seu repórter Do povo e tal Postei nas redes sociais Todo mundo Tiago Você é muito bom Precisa voltar Não sei o que Só que eu não queria mais fazer imitação Não queria mais fazer humor Até porque eu já perdi O time da piada Eu já não sei Enfim E aí eu fiquei pensando Bom, eu quero voltar Pra frente das câmeras Mas eu quero fazer uma coisa diferente Foi aí que eu tive a ideia De trazer vídeos curiosos De curiosidades Fazendo reacts aqui pra vocês E deu super certo Lá na outra rede No TikTok Deu super certo Falei Bom, preciso voltar pro YouTube E aí eu comecei A reformular este canal E comecei a trazer shorts Todos os dias Você que me segue aqui Você sabe Pode vir todo dia Que tem short novo Todos os dias Vídeos longos nem sempre Porque a nossa vida mudou Né? Então as pessoas Elas querem coisas mais rápidas Então os shorts Veio realmente pra revolucionar O YouTube E é até por isso Que muitas pessoas Estão chegando A 100 mil inscritos Cada vez mais rápido Cada vez mais fácil Então por isso Que o prêmio realmente diminuiu Então o que eu quero dizer pra você Que veio até esse vídeo Por conta do título Né? A placa diminuiu Que o seu esforço Tem que ser o mesmo Independente se a placa é grande Se a placa é pequena O que importa É você ver os seus resultados O que importa É você ver os seus números Mesmo que o YouTube Mandasse um chaveirinho Já valeria a pena Porque é você Que faz isso O YouTube é legal Recompensar a gente? Óbvio que é É legal ter uma plaquinha No seu escritório No seu quarto Óbvio que é Mas você tem que pensar No seu conteúdo Você tem que pensar Claro Todo mundo gosta Tem gente que gosta De gravar De aparecer Sem receber nada em troca Mas esse mês Por exemplo Pra mim Em monetização Foi muito importante Até porque eu tô Num novo lugar É A minha vida mudou Completamente Eu mudei Né? De onde eu estava Né? Enfim Então agora os gastos Aumentam Inclusive se você quiser Me ajudar Tem aí É Você pode me ajudar Nos comentários Você coloca aí Enfim os dados Eu nem sei como é que chama Apoio Super abraço Enfim Tem um nome aí Se você quiser E puder me ajudar Eu vou agradecer Eu vou agradecer O seu carinho E acho que é carinho Mesmo né? O nome né? Enfim Não sei Eu vou agradecer O seu carinho Porque cada vez Que a gente recebe Um incentivo E mesmo que seja Monetário A gente tem aquele gás Pra querer continuar Pra querer fazer E querer trazer o melhor E é isso que eu quero Pra vocês Então Muito obrigado Você que se inscreveu Aqui no meu canal Se você ainda não é inscrito Eu peço Que você se inscreva Gente não custa nada Você apertar o botãozinho E inscreva-se É E Vou até contar um segredo Aqui pra vocês Uma coisa Que É Sempre me passou na cabeça Toda vez que eu via Eu ia procurar um vídeo No YouTube Vamos supor É Como trocar um chuveiro Eu ia lá Assistir o vídeo Eu não curtia Hoje A minha mentalidade mudou Eu fico pensando Coitado desse rapaz Colocou a câmera pra gravar Editou Fez uma thumb legal Eu vim Ver o vídeo Precisei dele O que custa Eu curti Hoje em dia Eu juro Sempre Eu faço Isso Quando eu vou atrás De alguma coisa Se a pessoa me ajudou Se foi uma professora Se foi uma aula Se foi um tutorial Eu curto A gente precisa perder Essa coisa de Ai eu não vou curtir Eu só quero curtir Eu não vou curtir Tem gente que pensa assim Eu pensava antigamente Há muito tempo atrás Mas hoje não Hoje a nossa mentalidade mudou E eu espero que mude a sua também E é isso Se você é criador de conteúdo Não se deixe levar Porque o tamanho da placa diminuiu E sim Deixe-se levar Pela sua criatividade Pelo seu conteúdo Se você tem um nicho Que você domina Que você acha importante levar Leve Eu vejo muita gente falando assim Ai eu tenho tanta vontade De abrir um canal no Youtube Mas Eu não tenho Sabe Tem É só você ter um celular O áudio O próprio celular capita Com o tempo você vai modernizando Com o tempo você vai comprando Um microfone Com o tempo você vai comprando Uma iluminação Com o tempo você vai montando Um cenarinho legal Mas não desiste Você tem que postar Você tem que estar aqui Você tem que Não ter medo Não ter vergonha de falar De aparecer E Cada vez mais Mais canais Cada vez mais Mais placas Independente do tamanho Entenderam? Eu espero que você tenha entendido E se você veio Só para saber o tamanho da placa Ou Se você acabou ouvindo A minha história Aqui Eu agradeço você também Gente Não se esqueça Que todos os dias Tem vídeo novo Nos shorts E a cada semana Um vídeo novo Longo também Seja Com imitação Com humor Ou enfim Eu reagindo a alguma coisa Eu sempre estou aqui com vocês Tá bom? Conto sempre com a sua presença aqui Conto com a sua inscrição A sua curtida E principalmente O seu comentário E o seu carinho E é isso Tchau Tchau Amém.